Não saltes, pá! Se for debaixo, não saltes! Quem é que tá ali? Quem é que tá ali? É o... Quem é que tão vendo? Gente, eu tenho que tirar pra aí. Eu tô vendo o Master. É o Master, será? Deve ser. A baleia correndo é o Master. A mulher burra! É o boneco ali! É o de um barão lá! Nem ele! Ai, meu Deus! Ai, era tão saudável as nossas amizades antes, quando a gente se respeitava. Acho que não existia tanto burro, hein? Ai, ela conseguiu... Ô, caralho! Ô, meu Deus! Droga!